Música Câmara Municipal de Dourados realiza na próxima sexta-feira a audiência pública, a capelania e as políticas públicas na promoção da qualidade de vida da sociedade. Vereador Sérgio Nogueira, propositor dessa audiência, fechando aí o primeiro semestre, né vereador? Então, balanço positivo, esse semestre nós tivemos aí muitas proposições, encaminhamentos, requerimentos e hoje a última sessão, mas ao mesmo tempo também teremos uma audiência pública na sexta-feira, como você falou. Como é que vai ser a audiência? Na audiência nós teremos a apresentação das capelanias, a capelania escolar, a capelania prisional, a capelania militar, a capelania empresarial e também nós teremos aí a presença de pessoas vindo de Campo Grande para discutir como que a capelania pode ajudar no dia a dia, na vida das pessoas. Seja dentro de um quartel, dentro de um hospital, no presídio, numa empresa, é importante nós estarmos ali atendendo as pessoas nas suas necessidades. Como é que é o trabalho das capelanias, vereador? Então, em Campo Grande já temos lá capelães voluntários dentro das escolas. É sabido também que nas forças armadas, nos presídios, os capelães vão para ajudar as pessoas, levando palavras de ânimo, de incentivo, de transformação de vida. E é isso que nós entendemos que, através da capelania, podemos auxiliar as pessoas para que tenham uma qualidade de vida melhor e a sociedade, assim, ter um ganho também extraordinário. A Câmara Municipal de Dourados trouxe boas discussões nesse primeiro semestre à casa. Grandes discussões, audiências públicas relevantes. Tivemos, ao longo do semestre, praticamente duas audiências em todos os meses, com a participação dos vereadores, a Câmara sempre lotada. E isso mostra a relevância desses 19 vereadores, o trabalho de qualidade de cada um deles. Então, na sexta-feira, às 19 horas, nós queremos contar com a presença da população, da sociedade, participando aqui conosco. Legenda Adriana Zanotto